Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte galera, tava encerrando o dia 23 aqui da primavera e aí apareceu esse cão selvagem aqui pra assustar as minhas galinhas. E é que é o seguinte galera, se acontecerem com vocês não se assustem tá? O que eu gosto de fazer é colocar o cachorro bem próximo dele pra tocar ele pra fora e de vez em quando é bom pegar a foice e bater nele também até expulsar ele da fazenda, beleza? Só tem que tomar cuidado pra não acertar nenhum outro animal que seja meu nesse processo aqui. E tem que ir batendo até... Até desistir e ir embora. E o mais engraçado é que o cachorro nosso fica desesperado atrás dele, né? O cavalo até que tá de boa ali. Olha lá, agora ele vai fugir. Então esse é o cão selvagem galera, é bem raro acontecer. Mas se você tiver animais pra fora, não importa a quantidade, principalmente se for galinha, vaca ou ovelha, aí acaba que não é tão difícil assim. Eu tava jogando em off, eu fiz o dia 21, 22 e o dia 23 pra depois começar a gravar no dia 24. E aí como eu achei interessante tá mostrando pra vocês aí esse lance do cão selvagem, eu resolvi começar a gravar aqui já no finalzinho do dia. Já fiz tudo o que tinha que fazer hoje, até pesquei já. Mas vamos lá, né? Então beleza. Bom, a Karen chegou no coração amarelo. Isso porque eu só tô conversando com ela, né? Não tô nem dando presentes, nem nada do tipo. O que mais? Tô com 13 mil de grana. Legal. Ah, eu tinha... Inclusive eu tava espantando o cão selvagem, não deu nem pra terminar de jogar os peixes lá no laguinho. Depois eu vou ter que fazer isso, não posso esquecer. Deixa eu só separar o lixo aqui. Então galera, nesse vídeo provavelmente eu vou mostrar pra vocês a aquisição da máquina de maionese. Só deixa eu ver a previsão do tempo. Amanhã vai estar ensolarado. Beleza. Eu só não sei, eu acho que é no dia 25 ou no dia 26 que ela vai ficar pronta. A máquina. Hoje vai ter colheita de nabo, patata. Caramba, velho. Hoje vai ter uma colheita boa. Ontem teve colheita de pepino. Então beleza, galera. Tô finalizando aqui a colheita. Eu vou deixar essas 6 unidades aqui pra guardar na geladeira. Mais pra frente eu faço algumas receitas com ela. Só que ainda falta plantar. Não plantei ainda, cara. O dia foi bem longo. Eu vou plantar mais 4 canteiros de batata. Provavelmente só vai dar pra plantar mais esses, né? Porque vai demorar um pouquinho pra fazer a colheita. E depois eu acho que não vai dar tempo de fazer outra. Então não compensaria plantar mais. Então a próxima colheita de batata vai ser a última. Agora nabo eu tomei em dúvida, cara. Se eu plantar hoje... Aí provavelmente daqui 3 dias eles vão... Vão crescer? Peraí que eu esqueci a semente. E... Depois eu não sei se vai dar tempo de ter mais uma colheita. Então também não vou saber se vai compensar plantar de novo. Pepino também eu acho que vai ter mais uma colheita, né? Mas já tá tudo plantado certinho ali. Bom, o Zé que passou hoje. Só que eu não tinha terminado de fazer toda a colheita. Fui pra 17 mil de dinheiro. Ah, eu comprei errado, caramba. Era pra ter comprado 4, eu comprei uma só. Puta, que cagada que eu fiz aqui. E nabo era pra ter comprado 8, eu comprei 2. Nossa, que burro que eu sou, cara. Eu devia estar muito distraído na hora pra ter feito uma cagada dessa, velho. Amanhã eu vou ter que voltar lá. Aí, desse jeito mesmo não vai dar mais... Mais pra fazer outra colheita depois. Bom, eu vou pescar. Amanhã eu resolvo essa parada aí. Então, beleza, galera. Finalizei a pescaria aqui. Consegui pegar 5 peixes pequenos e 1 médio, tá bom? A minha média é justamente essa, todos os dias, né? Um pouquinho menos, eu acho. Pelo menos, hoje, aquele cão não apareceu, né? Pelo menos, hoje, aquele cão não apareceu, né? Caramba, galera. Parece que eu não tô lembrado disso daqui. Sinceramente, eu acho que eu nunca vi isso daqui. E, tipo, quando tá muito tarde mesmo, quase amanhecendo o dia seguinte, acaba a programação da TV e aí fica assim. Nossa, será que eu descobri isso agora? Porque realmente eu não tô lembrado de já ter visto isso. Mas beleza, agora é dia 25. Depois eu vou dar uma olhada lá pra ver se o Saibara finalizou a máquina. Amanhã vai ter chuva. Isso quer dizer que eu tenho que colocar todos os animais pra dentro de novo. Beleza? Beleza? Então tá galera, agora sim Fui lá no mercado E comprei certinho né A quantidade de semente Que eu vou precisar aqui Tá, então agora eu tô com 8 canteiros de nabo E 4 de batata Então tá certo Vou regar tudo Depois que eu regar Eu vou pescar E aí quando eu finalizar a pescaria Eu volto com vocês aí, beleza? Agora a máquina de maionese Eu vou deixar pra ir atrás só amanhã mesmo Beleza galera Finalizei a pescaria de hoje aqui Consegui pegar 3 do pequeno E 3 do médio Cara, só é uma pena que não dá peixe grande Ali naquele lago Os animais estão todos Pra dentro já Joguei sem querer o galho ali Beleza É, alguns peixes já estão crescendo Já ó Já peguei um grande aqui Finalizar esse dia Eu vou fazer mais o dia 26 com vocês Porque eu quero mostrar A máquina de maionese Então pra isso Eu vou deixar pra cuidar das galinhas Por último, tá? Porque daí eu já pego os ovos E já testo na máquina Beleza, dia de chuva Amanhã vai ser ensolarado Esse ano que não tem Aliás, esse mês não tem mais festival, né? O último festival foi o da culinária Que eu não participei Concurso De culinária Então beleza, galera Já estamos mais ou menos no horário aqui Então antes de eu ir lá No Saibara Eu vou Comprar algumas farinhas Porque hoje é o aniversário De um dos duendes Então Eu vou comprar algumas farinhas Pra dar de presente pra ele Então beleza, galera A mochila tá cheinha de farinha aqui agora Então hoje é o aniversário do Aqua Mostrar pra vocês a tabela aqui O Aqua é aquele azul clarinho ali Que tá em último ali, ó Ele tá com quatro corações Inclusive eu até comprei Uma quantidade Um pouco maior de farinha Podia ter comprado Uma ou duas a menos Porque ele já tá com uma Quatro corações Então não precisaria dar nove Pra ele ficar com Uma quantidade máxima Então o Aqua é esse daqui E aí Beleza, vamos ver como é que ele está agora. Beleza, foi para o número máximo de corações também. Então é isso, hoje ainda falta ir lá atrás da máquina de maionese. Depois cuidar das galinhas, já vender maionese, transformar os ovos em maionese para vendê-la. Depois eu finalizo o vídeo, depois da pescaria. Então vamos chegar aqui no ferreiro. Se eu conseguir entrar é porque está pronta. Aí ele falou que está pronta, só que o Gray vai ter que entregar a máquina lá. Porque obviamente não tem como carregar ela. Mas é coisa automática, é só conversar com ele ali que automaticamente a hora que eu já for para o galinheiro a máquina já vai estar lá já. E depois vai ter mais outras duas máquinas ainda. Inclusive eu estou até com uma quantidade boa. Então pode ser que no próximo vídeo eu já até compre a próxima máquina, que no caso seria a de queijo. Se eu tivesse até mais um pouquinho de ele, eu já fechava com ele lá já, na hora. Mas quem sabe isso pode ficar para o próximo dia, né? Então está aqui a máquina, galera. Deixa eu ver esse ovo aqui. Esse ovo aqui deve ser um tamanho grande, né? É, esse é um ovo de qualidade excelente. Aí eu venho aqui, jogo e vira essa garrafona de maionese aqui. Cada garrafa dessa eu consigo por 200 golds. Estou vendo por 200 golds. Se fosse um ovo médio ou pequeno, as garrafas de maionese seriam pequenas também, né? Seriam menores e aí valeria um pouco menos. Agora, esses ovos de ouro aqui, se eu jogo, transformam em maionese de ouro e essa vale 300 golds. Então é dinheiro para caramba, hein? E é claro que a partir de agora, todo ovo que eu vou pegar, eu não vou vender. Eu vou primeiro transformar em maionese para depois vender, né? Então é isso, galera. A pesca hoje foi muito boa. Peguei oito peixes, cara. Seis do pequeno e dois do médio. Só não foi 100% porque eu acabei pegando essa bota aqui no final. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bem legal, né? Começou lá com a aparição do Cão Selvagem. Ainda bem que eu toquei ele com a ajuda lá do Clayton. E teve a aquisição da máquina de maionese. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe um gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!